Fala pessoal, eu sou o Felipe Ferreira e estamos de volta, sim, com um tema bem polêmico. Sou negro, versátil e não tenho pausão. É, na verdade, um desabafo que a gente vai fazer esse vídeo, porque possivelmente você é homem negro, gay, já passou por alguma situação similar, talvez, quando alguém te procurou ou então quando você ouviu algum comentário tipo Nossa, você deve ter um pausão, né? Uau, isso. Mas eu não quero aqui também julgar apenas as pessoas que falam isso, mas também quero levantar um alerta para as pessoas que recebem esse tipo de elogio e não falam nada. Muita coisa começou, obviamente, sobre essa questão da sexualização do corpo negro masculino, obviamente também teve sobre a sexualização do corpo feminino negro, né? Mas vamos falar aqui sobre o corpo negro masculino, que é essa expectativa de que todo homem negro, ele é ativo e tem um pausão. Ou então ele tem que ser ativo, no mínimo. E quando as pessoas se deparam com o caso do cara ser negro e não ser ativo, polêmica. Ah, Deus, que despertício. Ou então pelo fato do cara ter um pausão e ser passivo. Meu Deus, por quê? Gente, tem muita coisa que você pode fazer com o cara que ele é passivo e tem um pausão. Você pode chupar o pau dele, né? Um exemplo disso. Fica a dica, pelo amor de Deus. Talvez você nunca tenha parado para pensar ou perceber isso, Mas no nosso meio é muito comum o corpo negro ter esses estereótipos, ter essas expectativas. E eu te pergunto, por quê? Eu não quis isso. Eu não escolhi isso. E uma experiência própria. O tema, na verdade, desse vídeo é inspirado em mim. Porque sim, eu sou um homem negro, sou versátil, e eu não acho que eu tenho pau grande. Vou ser bem franco com vocês, tá? Ah, metade se decepcionou. Foda-se. Mas é verdade, gente. Pelo amor de Deus. A gente tem que parar com essa visão sobre o homem negro, sabe? Ele tem que ser machão, tem que ter pegada, tem que saber socar e tem que ter uma rola gigante de 23 metros. Pelo amor de Deus, gente. Nem todo mundo é o Kid Bengala, ok? E também convenhamos que nem todo mundo aguenta um Kid Bengala. Uma questão também que a gente precisa levantar é a sobre homens negros que ouvem esses comentários, que recebem esses comentários, são opostos a esses comentários e ficam calados. O motivo, eu acho que talvez essas pessoas acabam encontrando apenas nessa forma de percepção, como a única forma dele ser aceito. Gente, fiquem pasmos. Tem homens negros que são passivos. Ah, meu Deus, que choque. Aí quando você chega no date lá, no marco de encontro com a pessoa, ou quando a pessoa, ela te manda um nude, se chegando lá na hora você não vê o que você imaginou que aquele cara teria, você se decepciona e vai embora. Pra quê? Babaque é você que perdeu a oportunidade de aproveitar uma pessoa maravilhosa. E uma outra questão também, que sim, há homens negros que são versáteis. Aí isso já é um outro assunto que eu quero depois comentar com vocês sobre a questão da versatilidade. Tem muita gente que não gosta de homens versáteis porque não consegue imaginar aquela pessoa que ele está dando sendo uma pessoa que também dá. Entende? É uma palhaçada, uma babaquice literalmente que acontece. E também precisamos aprender nós, homens negros, a nos valorizarmos. Nós, na verdade, não somos objeto sexual. Isso é uma visão que foi passada, acredite, desde a época da escravidão. Os escravos, a mulher negra, o homem negro, eles tinham apenas dois objetivos, né? que eram ser escravos ou serem abusados sexualmente pelas suas patroas ou donos. Isso se perpetua até hoje. É muito comum em nossa comunidade a gente encontrar naquelas festinhas, sabe aquelas festinhas do Soruba que acontecem? Aqueles clubinhos? Tem várias pessoas brancas e só lembram de procurar o homem negro na hora da Soruba. E qual é o perfil? Negro, roludo e ativo. Por que você não convidou essa pessoa para o seu convívio social? Por que você não convidou essa pessoa também para curtir a festa? Aí também está o preconceito. Aí também está o racismo. Mas aí você fala, mas eu tenho desejo sexual por homens negros. Eu sinto tesão por homens negros. Tá, ok. Mas você consegue se visualizar tendo um relacionamento sério ou se casando ou namorando ou apresentando o homem negro para a sua família? Nudo de silêncio. É, viado. É foda essa questão. Mas é real. Tem muitas pessoas que conseguem visualizar ou idealizar apenas o corpo negro como um feitiche. E não como alguém com quem ele deseja ou visualiza ter um relacionamento sério. Também eu tenho muitas esperanças e expectativas tanto em você que está nos assistindo quanto nessa geração para mudarmos isso. Porque um corpo negro ele pode ser o que quiser. O homem negro ele pode também ter a sua sexualidade aflorada e ele mesmo pode se explorar e se permitir como ele quiser. Tem muitos casos também do homem negro ser muito banalizado quando ele é afeminado. E aí pegou o problema. Homem negro afeminado é um preconceito tanto pela parte dos héteros quanto na nossa comunidade porque eles acham que o homem negro tem que ser um machão. gente real infelizmente eu não sou muito afeminado eu confesso que eu queria muito ser conseguir ser porque eu acho que é uma libertação de todo o paradigma e prisão que nos afeta mas infelizmente eu não consigo fazer ou ser uma pessoa livremente afeminada infelizmente mas tem pessoas que se privam porque elas realmente elas se fecham elas tem vergonha de ser afeminado sabe e não tem que ser assim. dá seu close gay sabe vai lá fala sua performance da Beyoncé se destaca entendeu bota lá sua maquiagem bota sua saia seu shortinho e se joga você está assistindo esse vídeo comece a pensar e refletir sobre essas questões o homem negro precisa ser valorizado e ser visto como qualquer outra pessoa vamos valorizar os nossos homens negros nossas mulheres negras nosso povo negro porque são pessoas como todos nós bom pessoal muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo esse desabafo se você tem mais percepções sobre isso principalmente sobre a sexualização do corpo negro na nossa comunidade LGBTQIA+, comenta aqui bota aqui a sua observação seu comentário ou talvez você que é negro alguma situação que você tenha passado similar a isso conta aqui sua história que depois eu vou estar lendo e quem sabe a gente pode estar depois comentando mais sobre isso um beijo e até a próxima tchau